Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes, estamos dando início a mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa da Rádio Rio de Janeiro que trata de bem-estar, bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar espiritual. Sou Roberto Lúcio, estou do lado da doutora Ana Rosa. Ana Rosa Ayrão, tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto, estamos do lado virtualmente, né? É verdade. Estamos juntos, mas estamos ainda no isolamento social nós dois. Olá queridos ouvintes, bom dia, como é que vocês estão? Um prazer, nós estamos juntos aqui nesse programa falando um pouco sobre a medicina, as questões da saúde e sua conexão com a nossa vida espiritual, conexão com a espiritualidade. Você falando assim Ana Rosa, que nós estamos juntos, mas estamos no isolamento social, isso pra mim é muito curioso no sentido de que eu vou ser bem sincero, eu jamais imaginei vivenciando essa situação. Eu ainda me lembro de ver na televisão ou até assim ver no aeroporto as pessoas de máscara, algumas pessoas assim estrangeiras usando máscara, chegando nos lugares. Isso pra mim parecia algo assim exagerado. Ou então é somente alguém que tivesse uma situação de uma doença muito grave ver alguém de máscara na rua. E hoje isso se tornou tão importante, tão natural e a gente vai passando por esse processo e vai se adaptando, né? Vai lidando. Mas até então era algo que parecia sim pra mim muito, muito distante, né? É assim, uma mudança, né? A gente vai se adaptando. Eu acho que isso também é importante a gente falar, né? A gente vai se adaptando de acordo com as necessidades. A gente tem que acreditar na nossa capacidade de adaptação, né? E tem uma justificativa, né? Porque muitas vezes, é claro, a gente tem, tinha exageros, né? Pessoas com fobias, com medo de germes, coisas assim, e que não tinha justificativa para as pessoas usarem máscaras em determinados lugares. Mas hoje não, hoje tem uma justificativa, hoje tem até legislação. Então a gente vai se adaptando, né, Roberto? A gente vai se adaptando. E a gente vai se adaptando. E é um processo de adaptação mesmo. Eu me lembro que nos primeiros momentos que eu saí, que eu realmente posso ficar em casa, tenho trabalhado em casa, então eu saio de casa muito poucas vezes, tá? Relativamente quase uma vez por mês. Mas as primeiras vezes que eu saí na rua de máscara, eu não cheguei a ser hostilizado diretamente, mas eu via muito com aqueles olhares reprovadores, ou aquelas pessoas dizendo, assim, que exagerado, tá pensando que realmente é tão grave assim, não é. Então, assim, a gente vai vendo que é um processo que cada um tem o seu tempo, né? O problema é que a doença não espera, né? A verdade. É, a gente tem que entender, existem muitos conflitos, né, entre as informações que chegam a população. Ao mesmo tempo que você tem grupos, né, pessoas falando sobre a gravidade do quadro, apresentando estatísticas. A gente, eu não sei quando o nosso ouvinte está ouvindo esse programa, né? O nosso programa, ele fica disponível, mas a gente está falando aqui no final de junho, nos últimos dias de junho, o Brasil acabou de atingir 50 mil mortos pelo coronavírus com o diagnóstico, claro. Então, assim, essa estatística, ela não pode ser ignorada. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem outros grupos que analisam os números e minimizam. Então, isso, frente às pessoas, causa uma desconexão, porque o cérebro, imagina, você recebe uma informação onde você tem que se preocupar com uma coisa muito grave. Já matou pelo menos 50 mil pessoas, pelo menos, porque a gente sabe que esse número deve ser um pouco maior. E, ao mesmo tempo, você tem um outro grupo dizendo que é minimizando essa situação, né? Então, eu fico pensando agora, se mesmo agora a cabeça da gente, a cabeça das pessoas, pode estar em conflito. Imagina, no início, que não se tinha essa ideia, não se podia dimensionar, a gente, em março, não ia dimensionar que estaria falando dessa forma, né? E a gente, agora, depois desses três meses, a gente vai vendo as notícias, vai vendo os casos clínicos, vai vendo que não é tão fácil, assim, estabelecer qual é o melhor tratamento, se um tratamento eficaz, a gente vê que a vacina está em pesquisa, mas a gente ainda não tem um dado palpável. Então, essas coisas todas que a gente realmente não imaginava três meses atrás, é, causa impacto ainda, né? É, e são três meses e a gente foi acompanhando as diversas etapas do processo da própria sociedade. E a gente chega agora, no momento, é aquilo que a Ana Rosa falou, a gente não sabe exatamente quando é que você está ouvindo o nosso programa, mas, nesse momento agora, eu diria que é um momento, assim, muito sério, porque acredito que, pelo menos no Rio de Janeiro, onde a gente fala, a grande maioria das pessoas já conhece algum caso, já consegue ouvir. Até então, durante o momento, era algo que a gente via na televisão, a gente sabia que iria acontecer, mas não tinha muita certeza, não tinha, não tinha contato exato, direto. Então, muitas vezes, somente quando a gente vê alguém próximo, alguém que a gente conhece falar que teve um parente que chegou ao óbito pela decorrente da Covid, é que talvez a gente realmente tenha que enfrentar, né? Enfrentar a realidade, digamos assim. Então, muitas vezes a gente até tenta negar, tenta fugir, ou até realmente não acredita porque as informações são muito desencontradas. Mas, nesse momento, a maioria das pessoas já conhece alguém que teve, ou já conhece alguém, inclusive, que chegou ao óbito. Então, é um momento em que a gente tem que lidar com a dor, tem que lidar com o luto, mas ainda é um momento também de muito medo, né? O medo ainda é muito grande, porque é uma doença que a gente fica... Até próprio, eu estava observando, ouvi uma matéria sobre o respirador, né? E quando a gente fala em respirador, a gente imagina alguma coisa muito suave que vai colocar no nosso nariz, né? Mas só o próprio processo do respirador é uma... é um tratamento extremamente invasivo, bastante sério. Ficar internado pelo Covid é algo muito sério, não é uma doença simples, né? É, a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Eu acho que quem está nos ouvindo, né? Se estiver compartilhando dessa mesma percepção que a gente está tendo, eu acho que o que eu também posso compartilhar é que a gente tem que ir digerindo aos poucos, que a gente não precisa querer entender ou dar conta de tudo de uma vez só, né? Na semana passada, a gente... eu, né? A gente presenciou, teve, né? O falecimento de uma... marido de uma amiga, do pai de uma amiga e da irmã de outra. Pessoas que não se conhecem, são pessoas que não têm uma conexão, né? Então, assim, foi segunda, quarta e sexta. Uma notícia de um falecimento de alguém próximo, de alguém que é próximo a mim, né? Então, quando terminou a sexta-feira, eu estava cansada, estava um cansaço, porque a gente é espírita, a gente acredita no... na sobrevivência da alma, a gente sabe que o espírito não morreu e a gente sabe que também tem uma razão para as coisas acontecerem, né? Quando você toma todas as precauções, faz a sua parte, alguma coisa acontece, é porque fazer parte da sua história. Mas, mesmo assim, a gente tem, de repente, três famílias próximas que estão vivendo a questão da separação, do luto, né? Que estão, de alguma forma, precisando se reorganizar, se reestruturar afetivamente, emocionalmente, financeiramente, tudo de repente tem que ser reestruturado. E isso gera um cansaço, né? Mesmo que a gente, eu acho que quem está ouvindo, né? Mesmo nós espíritas, a gente sabendo, a gente também cansa, a gente tem o direito de cansar. Então, eu estou só de fora, ouvindo, né? Eu não estou vivenciando ali, eu estou sofrendo, a gente fica triste pelas pessoas que a gente conhece. Mas imagina quem está ali dentro da situação mesmo, né? Que viu seu parente ser internado e que depois não conseguiu mais visitá-lo por causa do isolamento, tudo isso. Então, a gente precisa também se dar tempo para digerir essas coisas, se dar tempo para acalmar os nossos medos, se dar o tempo de aceitar as nossas fragilidades também e, assim, ter uma oportunidade de acolhimento, de tratamento, de amenizar. Porque se a gente também não admite, se a gente o tempo todo fica afirmando, ó, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Quando, assim, por trás, uma parte nossa não está bem, a gente também não se dá oportunidade de tratamento, entre aspas, né? Se dá oportunidade de melhora, né? A Joana de Andes, no livro Diretrizes para o Êxito, ela tem uma mensagem que ela fala sobre a tristeza. E que a tristeza, ela é um processo natural do ser humano. Que na nossa sociedade, a gente vive uma patologia de não querer vivenciar a tristeza. E que a Joana diz que é patológico essa alegria, 24 horas por dia, o tempo todo demonstrando alegria, demonstrando satisfação, demonstrando prazer. Então, a gente vive nessa pressão, nessa cobrança e a gente acabou de sair disso para lidar com uma situação que é trágica, né? Então, a gente precisa aprender mesmo, como você disse, né? Lidar com as nossas tristezas. Porque a tristeza, ela é um processo natural e, talvez, muitas vezes, a gente não esteja nem educado para lidar com a tristeza, preparado para lidar com a tristeza. E aí, o espírito, ele tem ainda esse conflito. Porque, apesar da gente, embora a gente acredite e a gente tenha certeza da vida após a morte, a gente vai ter que lidar com as mudanças de situação, com os distanciamentos, com as novas rotinas. E até mesmo com a tristeza de não estar mais tão próximo daquele que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto amou. E é uma situação que é sempre muito dolorosa. Você vê uma pessoa que você ama indo para um hospital e, muitas vezes, até nesses momentos agora, os velórios não estão sendo realizados. Então, você não participa desses processos de luto tão tradicionais que a gente está acostumado, onde, aos poucos, a gente vai lidando com os apoios dos amigos, com a rede de apoio, né? Então, a gente perdeu também os abraços no enterro, os abraços do velório, os telefonemas de apoio, porque as pessoas não estão sabendo ainda como lidar nessa rotina. Então, tudo isso é muito novo, né? É muito importante que a gente também respeite esse momento e se respeite o que está passando por isso. Não está sabendo lidar totalmente com isso, né, Ana Rosa? Não, eu acho que isso é muito importante, a gente saber se respeitar. Acho que a palavra que você falou, porque, assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que se respeitar, né? E respeitar também a decisão do outro, né? E respeitar a decisão do outro, entender que o outro está num processo diferente do mesmo. Então, algumas pessoas passam, tem que lidar com situações que antes não tinham. Então, assim, a pessoa tem que voltar ao trabalho agora com o comércio reabrindo. Só que as crianças que antes iam para a escola agora estão em casa. Então, existem várias questões, uma preocupação com o vírus, mas também uma preocupação da vida, da logística da vida, né? Do dia a dia, de como fazer, de como em frente. Então, assim, é muita coisa, né? Muita coisa. Exato, porque a pressão, existe uma pressão social e cada um tem uma rotina, como você falou. Não é a mesma rotina quem tem filhos, não é a mesma de quem não tem, não é a mesma rotina de quem utiliza transporte público para quem anda de carro, não é a mesma rotina de quem mora perto do trabalho, de quem mora longe, ou até do próprio trabalho que realiza, a própria função. E as pessoas utilizam muito, assim, pressões, né? Ah, eu estou voltando, e a gente fica sem saber. Poxa, será que eu estou paranoico? Será que eu não estou sabendo lidar? Como é que é isso? Poxa, eu sempre lidei com meus filhos e agora eu não tenho uma pessoa que tome conta. E não estou sabendo lidar com a situação. Então, são coisas que as pessoas vão se perguntar e elas precisam se respeitar, né? Nas suas diferenças. E eu acho que é muito importante também que a gente possa, dentro do possível, estar apoiando a todos que a gente conhece e que estão precisando de um apoio maior. Porque a gente é um momento também que muitas vezes as pessoas não vão pedir ajuda, mas que elas estão precisando de ajuda. E às vezes ajuda é até manter fonema, uma mensagem de WhatsApp e dizer para a pessoa, olha, está precisando de alguma coisa, eu estou aqui do teu lado, estou te dando atenção. Porque nesse momento, assim, uma rede de apoio, ainda mais que é um momento que a gente ficou distanciados fisicamente, as redes de apoio precisam se fortalecer, né? E aí eu acho que a gente precisa, assim, buscar o outro também, né? Principalmente, mas buscar o outro, né? A gente mandar uma mensagem para alguém que a gente gosta, né? A gente dizer assim, poxa, olha, estou com saudade. A gente pode fazer uma chamada de vídeo, um horário. E isso, sim, para as pessoas que a gente é mais próximo, mas também para aquele amigo que a gente há um tempo não vê, né? Que a gente, de repente, encontrava todo dia no trabalho para tomar um cafezinho juntos, mas agora só se encontra online, numa reunião. Ou os turnos no trabalho, agora o distanciamento social, a pessoa está mais falando uma mensagem, poxa, e aí? Como é que está sendo para você isso? Para mim está sendo assim, isso aqui me ajudou, eu estou com essa estratégia aqui, porque todos nós temos ferramentas. Eu acho que isso é muito importante. Ontem, meu filho de 10 anos disse uma coisa muito interessante, né? O meu filho mais novo. A gente, alguém, a gente estava conversando sobre a questão das escolas, né? Dificuldade da escola poder retornar, como é que ia ser, como é que não ia ser, porque eu tenho três filhos, os três em casa, e eles estavam conversando os três na mesa, no jantar sobre isso. E aí, ah, mas a gente vai ter que voltar de máscara, a gente vai ter que voltar com álcool gel na bolsa, como é que vai ser para pegar o ônibus, para ir para a escola, para ir para a faculdade, não sei o quê. Aí ele virou e disse assim, mas se a gente nasceu aqui, se a gente nasceu agora, é porque a gente aguenta. Aí nós olhamos assim para ele e ele falou assim, ué, não é verdade? Se a gente tem uma coisa, não é porque a gente tem forças, quando Deus dá, não é porque a gente tem forças? E isso é exagerização espírita, né? Graças a Deus. Existe exagerização espírita funcionando. Então, assim, a gente também tem ferramentas internas para dar conta dos nossos desafios. Só que o amigo também é uma ferramenta, a religião é uma ferramenta, a página de um livro é uma ferramenta, uma música pode ser uma ferramenta. Então, até uma live do nosso cantor preferido pode ser uma ferramenta. Então, a gente precisa mobilizar as ferramentas que a gente tem para lidar com essa situação e compartilhar com os outros também, compartilhar as nossas estratégias, ouvir as estratégias do outro. De repente, a pessoa chega com uma solução que a gente não tinha pensado, né? Com uma maneira diferente de resolver uma situação difícil nesse momento. E aí as coisas vão se organizando. A gente está tendo que lidar também com um desafio que é a diversidade de opiniões, a diversidade de posturas. Então, a gente... Muitas vezes eu recebi um post na internet em que ele dizia o seguinte, né? A frase que a pessoa usava era assim, né? Não se sinta trouxa por estar respeitando o isolamento social. Que muitas vezes as pessoas estão dirigindo um ódio contra elas mesmas, por elas talvez serem burras, serem bobas por estar respeitando. Que pelo contrário, né? Elas se sentem bem por estar tendo empatia, por estar respeitando, por estar... Então, assim, é o momento que está exigindo a gente também ser forte para se manter na sua posição de respeitar a ordem, a ordem social. E isso também é um desafio muito grande, né? E a gente, como toda a doutrina espírita fala, né? Fazer o bem... O bem é muito tímido, né? Fazer... Muitas vezes a gente fazer o correto na sociedade, às vezes vai ser nadar contra a corrente. Não colocando num juízo de valores de quem é melhor, de quem é pior. Porque muitas vezes... Muitas das vezes existem explicações que levam as pessoas a tomarem determinadas atitudes que a gente desconhece, né? Mas, de qualquer forma, a gente está precisando se fortalecer para fazer o correto. Porque nem sempre vai ser fácil se manter em isolamento quando pessoas muito próximas estão perto da gente, dizendo... Ah, não faça isso. Não precisa. Ou... Ah, todo mundo vai morrer. Ah, quem tiver que morrer na hora certa vai morrer. Até mesmo, então, essas frases estão sendo ditas, né? A gente vai ter que aprender a lidar com elas, né, Ana Rosa? É, a gente sabe, né? Quem tiver que morrer vai morrer. Mas a gente também pode abreviar ou prolongar o nosso tempo. E uma encarnação, nesse momento, no planeta Terra, é muito valiosa. Uma encarnação é sempre valiosa, mas houve uma época em que se tinha dez filhos porque se sabia que metade deles iam morrer. Então, as pessoas tinham muitos filhos para ver se alguns sobreviviam até a idade adulta. Na época dos nossos avós, as bisavós, é assim, se tinham muitos filhos porque era comum uma doença vir e matar uma criança. Com o tempo, a gente ganhou, né, todo um aparato de saúde pública, de educação para a saúde, de vacinação, de soro oral que passou... As crianças passaram a não morrer mais de desagratação por diarreia. Então, coisas muito simples, aparentemente, fizeram uma mudança muito grande. Então, hoje, um casal tem um, dois filhos e aquele filho chega à idade adulta e vai ter seus filhos, né? Mas, agora, no planeta Terra, a gente está num momento... Então, antigamente, o que eu quero dizer? Ah, você reencarnava e talvez a sua previsão de vida fosse curta por causa das condições adversas que se viviam, né? As condições da sociedade, de saúde pública, de conhecimento científico, eram poucas. Mas, nós evoluímos tecnologicamente e, agora, a previsão de vida é bem maior, né? Você... A previsão é de que se consiga viver, chegar a 70 anos, 80... Então, a encarnação, ela passou a ser uma construção de décadas onde você tem planos para a sua evolução espiritual. Na sua infância, você vai passar por determinados acontecimentos, na sua adolescência, por outros, na sua idade adulta. Então, no plano espiritual, hoje, o planejamento de uma reencarnação, ele tem uma complexidade que não tinha 200 anos atrás. Os espíritos, os nossos mentores, organizarem com a gente uma encarnação, eles planejam uma série de etapas. E isso tudo no momento de transição planetária. Então, a gente, hoje, tem uma diminuição da natalidade, então, nascido de novo, não vai ser tão fácil, tão rápido. A gente tem, hoje, uma proposta de, ao reencarnar, viver mais tempo. Então, a gente tem que aproveitar para não ir antes da hora por negligência nossa. Porque aí, André Luiz, foi chamado suicídio inconsciente, né, Roberto? A gente não pode, né? Exato. Então, não estamos assustando ninguém, não. É a realidade. A gente não pode. Se for embora na hora certa, tudo bem. Mas não pode ir embora porque deixou de ser cuidadoso quando as autoridades de saúde estão aleatrando que a gente tem que ter cuidado. A gente fica observando, assim, a gente retornar no plano espiritual como um suicida inconsciente teria que ser por uma razão muito grave, né? Eu fico... Eu posso dizer que é uma brincadeira, até um humor negro, mas eu digo assim, eu não vou voltar como suicida inconsciente porque eu fui cortar meu cabelo, né? Se eu tiver que voltar é porque eu fui visitar meus sobrinhos, porque eu fui visitar minha família, né? A gente não vai colocar a nossa vida em risco, às vezes, com situações tão corriqueiras que a gente poderia evitar, né? Se a gente está vendo, assim, ah, às vezes está abrindo restaurantes. A gente não quer ficar criticando o comércio, criticando as atitudes, mas é a gente pensar muito consciente, né? A nossa vida, como a Rosa falou, a nossa vida é muito valiosa. Então, de repente, colocar isso em risco, por, às vezes, situações que são evitáveis, são responsabilidades muito sérias, né? A gente precisa se responsabilizar. E foi tão bonito quando você foi falando da preparação da reencarnação e traz, assim, como é bonito estar reencarnado nesse momento, né, na Rosa. Eu acho que é algo que a gente tem que agradecer mesmo e acho que nosso programa também trata muito disso, né? É um momento que talvez a gente, enquanto, nesse momento, não consiga valorizar porque é um momento de tensão. Mas também vai ter um mérito muito grande para todos esses espíritos que reencarnaram nesse momento de trauma da humanidade, nesse momento tão doloroso em que a gente está sendo chamados a ter uma postura diferente diante da vida e conseguiu vivenciar esse momento lutando, trabalhando, buscando uma melhora, buscando um crescimento. Então, é semelhante o momento de uma pessoa que reencarna no momento de uma experiência de guerra. A gente está vivenciando isso, né? Vivenciando aquelas tensões constantes, permanentes, mas, graças a Deus, com uma oportunidade maior de ser mais solidário, de estar mais próximo da família, de não estar enfrentando um inimigo com aqueles ódios entre pátrias, que é algo tão doloroso, tão maléfico, assim, para o espírito. Então, assim, é algo que a gente tem que agradecer muito a Deus essa oportunidade e fazer valer, né? Nós somos, assim, aquelas pessoas que se alistaram, né? Os soldados que se alistaram para reencarnar agora e a gente pode vencer, né? Eu acho que, nesse momento, uma meta nossa, um slogan, tem que ser, assim, fazer tudo bem que for possível, onde for possível e como for possível, né? A gente precisa fazer o melhor que a gente puder, da forma que a gente puder, como a gente puder. Talvez a gente não possa fazer tudo que a gente desejaria ou sonhou, mas a gente, com certeza, pode fazer muita coisa. Então, nesse momento, assim, a gente falou aqui, ah, de ligar para alguém, de mandar uma mensagem, isso é fazer um bem. Ah, a gente pode fazer um curso, a gente está em casa nesse período, talvez, com um pouquinho mais de, digamos assim, às vezes a gente não está com mais tempo porque surgiram outras demandas, mas a gente precisa ter uma meta, né? A gente está em casa, e qual é a nossa meta? Ter um projeto nesse período ainda, que está tudo assim se delineando, as coisas ainda estão um pouco incertas, ter um projeto nos ajuda a nos manter bem. Então, a gente pode fazer um curso para ser atendente do CVV ou para ser atendente fraterno à distância, quem está me ouvindo, espiritismo.net, as pessoas podem procurar na internet, espiritismo.net. Eles têm um curso para atendimento fraterno à distância. Fala, Roberto. Não, a gente já vai caminhar para o nosso intervalo, mas a gente vai continuar falando sobre isso, porque é muito importante a gente se dedicar. Tá bom? Então, ouvinte, continue conosco, porque nós estamos aqui ainda aguardando você. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. e a Ana Rosa tem um recadinho para a gente sobre o Clube da Fraternidade. Queridos amigos, a gente sabe que esse é um momento de esforço, que nós temos que ser mais fortes, nos reorganizar, mas a Rádio Rio de Janeiro continua precisando e contando conosco. A Rádio Rio de Janeiro conta com você, que está aí nos ouvindo, para manter o seu programa no ar, para manter o seu trabalho no ar. Nós estamos aqui nesse momento, lembrando você de entrar lá na nossa página na internet, de dar uma ligadinha para cá, para participar do Clube da Fraternidade, e a gente manter a rádio funcionando, levando o consolo a tantos lugares, não só do Brasil, mas do mundo. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a importância dos projetos, das ações, do sentir-se útil, do fazer. A gente sabe que é um tempo que cada vez mais tem se prolongado, parecia que era pouco tempo, nós não tínhamos ideia, mas agora a gente já percebe que a gente ainda pode ficar muito tempo em casa, ou muito tempo sem atividades regulares, que a gente fazia anteriormente. Então é importante, né, Ana Rosa, a gente estar buscando algo que eu acho que é muito importante nesse momento também, é a gente aproveitar e criar até uma regularidade para os nossos tempos de oração, se dedicar a fazer o culto no lar. É um momento que a gente está tendo uma oportunidade, de repente, de fazer o culto no lar diário, ou até mais de uma vez ao dia. E isso tem sido muito importante. Também tem várias pessoas, vários grupos que estão se reunindo pelo Zoom, pelos vários aplicativos, pelos vários programas que existem aí, virtuais, para videoconferência, para fazer leituras do Evangelho. E isso tem se criado grupos de apoio muito importantes. Então, eu vi grupos que começaram com duas, com três, e já estão com 80 pessoas, várias pessoas do Estado, e isso tem criado redes de apoio muito bonitas, pessoas que se reúnem para ler o Evangelho. Sim, a gente precisa ter um projeto, a gente precisa fortalecer a nossa rede de apoio, a gente precisa se fortalecer. Quando a gente está meio sem rumo, algo que chega e diz assim, para a gente nos dá um horário, olha, de manhã tem isso, de tarde tem aquilo, de noite. Então, a gente criar uma rede, procurar as iniciativas, você falou assim, as pessoas estão se reunindo, estão lendo o Evangelho, procurar as iniciativas que nos fortalecem. Estabelecer rotinas também, isso é importante. Eu acho que isso é muito legal, principalmente para os idosos, as pessoas de idade, que estão mais reclusas ainda, as pessoas que são de grupo de risco por algum motivo, que talvez estejam mais, se poupando mais, que a gente espera que estejam se poupando mais ainda, talvez essas precisem ainda mais disso. Existem pessoas, a gente tem conhecido pessoas que são professores de educação física, que são professores de pilates, fisioterapeutas, têm feito um trabalho muito bacana, reunindo seus amigos, reunindo os grupos, montando aulas online gratuitas também, para que as pessoas possam fazer algum tipo de exercício, ginástica funcional, um exercício dentro da própria casa, um exercício de fisioterapia dentro de casa, para que a gente não seja pego depois, pelo esforço repetitivo, até mesmo o movimento de estar o tempo todo agora no celular, exige da gente que a gente faça alguns exercícios, então tem muitas formas que a gente tem de ajudar, de criar, existem muitos e muitos, também isso é algo importante, se você tem acesso a um curso online, que seja gratuito ou um pré-isso acessível, e aí vai variar muito da sua realidade, mas que você também aproveite para divulgar, para fazer, para compartilhar, muitas vezes a gente recebe uma informação, que para a gente não é útil, mas que para o outro vai ser de extrema utilidade, então assim, tem cursos de arte, cursos de cinema, tem diversos cursos de história da arte, que a gente vai recebendo, e a gente pode repassar para outras pessoas, que talvez possam também aproveitar esse momento, para desenvolver outras áreas do cérebro, outras áreas de conhecimento, que talvez elas não tenham aquele tempo, normalmente para fazer, e agora é o momento, então até o divulgar é bastante útil, né Ana Rosa? É, o divulgar, às vezes é uma coisa, que a gente imagina assim, é uma coisa simples, às vezes fazer uma comida diferente, aprender a fazer uma comida diferente, cada um vai saber, o que tem aptidão, o que deseja, ou o que não tem aptidão, mas deseja, para poder nesse momento buscar, eu acho que o momento, a gente sempre precisa, eu gosto muito de uma definição, que é o otimismo realista, Exato, o trágico, é o Vitor Frankl, a gente aceitar as coisas, porque as coisas, tem, são como são, a gente realmente existe o vírus, e a nossa vida mudou, mas ao mesmo tempo, esse sofrimento que é inevitável, de existe o vírus e a vida mudou, é um sofrimento e é inevitável, existe a nossa maneira também, da gente lidar com isso, então eu não posso mudar, eu não posso apagar o vírus, eu não posso fazer com que as coisas voltem, a dezembro, para a gente voltar àquela vida, que a gente tinha em dezembro, há seis meses atrás, é claro, como você está falando, que não vai ser o mesmo ritmo, que a gente faz, quando está num curso de férias, quando está num curso de um tempo, porque a nossa cabeça também, vai ter um outro processo de assimilação, que tem que lidar com outras tensões, sem aquela pressão, porque também às vezes existe uma pressão, ah, você está ansioso, você tem que preencher o seu tempo, sem essa pressão, sem ter que lidar com essas pressões do cotidiano, porque nós também não estamos em uma situação comum, é excepcional. Isso, mas eu posso, o Vitor Sraga fala muito isso, eu posso mudar a minha maneira de reagir à situação, quando eu não posso mudar a situação externa, eu ainda posso mudar a mim mesmo, então como é que eu posso, e se Deus mandou, lembrando aqui a criança de 10 anos, se Deus mandou tudo isso, existe uma lição para a humanidade, existe uma aprendizagem para o nosso crescimento, não é para o nosso mal, é para o nosso crescimento, se Deus permitiu, e isso é importante, que a gente consiga buscar, visualizar, vislumbrar oportunidades de crescimento na crise, isso faz parte também do processo de evolução, é a gente olhar diante de um problema e buscar, o que eu posso crescer, o que eu posso aprender, o que eu posso desenvolver nesse momento, você falou da gente regredir, embora o espírito não regrida, nós estamos sendo colocados muito também à prova, eu acho que isso é importante a gente lidar, muitas pessoas vão reagir com violência, vão reagir com ironia, vão reagir com desprezo, vão reagir com indiferença, e a gente está sendo, eu tenho várias opções de comportamento, então isso também se apresenta para todos nós, eu posso ser indiferente, eu posso ser até agressivo, eu posso até ser impiedoso, impiedoso diante dos números de morte, mas eu posso também estar trabalhando, estar crescendo, estar sendo generoso, estar sendo fraterno, estar compartilhando com as pessoas, então são opções que a gente está sendo chamados a decisões que nós temos que tomar, e que às vezes talvez a gente não se dê conta da gravidade, e do benefício que a gente pode oferecer nesse momento para as pessoas. Exatamente, exatamente, Roberto, A gente também fica um pouco, né, Ana Rosa, inseguros, e aí eu divido isso com vocês, depois a gente pede para vocês, entrar em contato aqui com a rádio, também se você sentir necessidade de falar alguma coisa, porque a gente não tem muita noção de quem é que está nos ouvindo, em que processo está, em que momento está, então a gente também busca o tempo todo de ser bastante acolhedor, mas é preciso também ser, lidar com o peso do momento, né, a gente não quer atemorizar ninguém, a gente não quer ter um discurso rude, mas é um momento em que a gente está precisando, de repente, eu não sei como é que é a sua experiência como médica, em alguns determinados momentos, você precisa dizer para o doente que ele precisa mudar de comportamento, que ele precisa atentar para a seriedade que ele está vivenciando do quadro clínico dele, não é verdade, Ana Rosa? É, a gente tem os dois lados, a gente tem a pessoa que não tem noção mesmo, então, a pessoa não tem noção, ela não consegue perceber ou não conseguir explicar para ela de forma adequada, a gente tem aquele que, de alguma forma, também é um processo de fuga, né, negligência, que também se eu fijo que nada está acontecendo, pode ser que a situação fique mais leve, e tem aqueles que nem têm consciência, né, de que estão nesse processo de fuga, cria uma resistência, que é uma defesa psicológica, né, finge que nada acontece, nega, 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 mas isso é uma defesa. Não é o momento da gente julgar ninguém, nem condenar ninguém, é o momento também da gente alertar, falar, passar as informações corretas, mas da gente se avaliar, sim, pensar se a nossa atitude está sendo uma atitude, às vezes, egoísta, se às vezes é uma atitude de medo, vamos tentar trabalhar esse medo, se a gente acha que não tem essas informações, vamos buscar informações, vamos conversar com outras pessoas, vamos ouvir o que tem a dizer, principalmente aquelas pessoas que têm informação, eu gosto muito dessa palavra, que é a palavra fidedigna, uma informação fidedigna, uma informação que é embasada, uma informação que ela provém de uma fonte que tem uma segurança de conhecimento. Então, procurar as autoridades médicas, porque é um problema de saúde, não eles vão saber explicar melhor. Muitas vezes, a gente vai ouvir diversas pessoas falando, a internet tem muitas informações encontradas, informações que já foram refutadas, então, buscar. Então, se a gente está confuso, eu vi o psicólogo da USP, depois eu até procuro o nome dele, ele diz assim, que é um momento de confusão. Isso é natural, porque realmente, todo mundo está muito confuso, então, não se sinta mal por estar confuso, que é você ver as coisas acontecendo e você não sabendo como lidar, como se posicionar, o que fazer. Então, é importante também que a gente, nesse momento, e também como espíritas, lute bastante contra o comodismo, a preguiça, o egoísmo, porque também são chagas da humanidade que vão se manifestar muito fortes nesse momento e dentro da gente. É o momento que a gente está sendo convidado também a trabalhar essas questões, a trabalhar um pouco a humildade. Poxa, se eu falei, defendi uma posição antes e agora eu descobri que eu estou errado, tem a oportunidade de reconhecer e vamos refazer esse momento, vamos se subestimar a doença e até lidar mesmo, às vezes, com casos na própria família, às vezes, um paciente ficou doente e você está se sentindo culpado. Vamos se acolher e vamos caminhar para frente e reparar as nossas lutas. Eu acho que isso é muito importante, a gente se acolher e a gente se preparar e ter esse exercício de empatia. Então, quando eu vejo um paciente que está amigando a doença dele, eu preciso entender que, às vezes, por trás daquela negação tem um medo gigantesco. O medo é tão grande que ele não consegue nem, às vezes, ver o nome da doença, que ele não consegue admitir. E aí a gente, às vezes, fica chateado, poxa, a pessoa está negando, mas aquela negação representa um medo gigantesco. Então, a gente precisa ter essa empatia com as pessoas. Cada um vai se responsabilizar e vai dar conta de si. Nós precisamos nos responsabilizar e dar conta de nós e, claro, das responsabilidades que estão sobre a gente, com a gente. Ana Rosa, a gente tem dois minutinhos agora. A gente falou de muitas coisas, mas o processo que tem sido extremamente falado, e é até bonito que tem sido isso, é o processo da meditação. A meditação tem sido muito importante nesse momento. Você que é uma ativista da meditação... Eu nem imagino a minha vida sem. Você não imagina a minha vida sem, não é? Então, assim, cada vez mais, né, Ana Rosa está buscando cursos, buscando estudos e lendo livros, né? Depois eu vou dividir com você que eu acabei de ler um livro sobre meditação do Joe Dispensa, muito bom. E a gente vê quanto a meditação pode ajudar a gente a ter mais segurança e firmeza para lidar com as situações adversas, né? É, tem que... Eu recomendo muito. Meditação é um recurso. No CR, a gente tem um projeto Seguindo com Jesus, que a gente já falou aqui, mas a gente também tem palestras, né, de outros expositores espíritas falando sobre a meditação. Tem material do Divaldo, das visualizações terapêuticas, tem material da Yasmin Madeira. Então, quem desejar é só procurar, né, na internet, no YouTube. Tem material do Divaldo, tem material da Yasmin e no TV CR de procurar o Seguindo com Jesus. E se desejar, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, Roberto? Baixa a pessoa entrar lá pela página do CR. Pela página do CR. E receber todo dia, duas vezes ao dia, uma meditação. Na quarta-feira que você está ouvindo o programa, a gente de manhã já vai estar com um link no Facebook. Então, dá uma procurada no Facebook do CR de apostagem da quarta-feira de manhã que você vai encontrar o link para você participar de um grupo de WhatsApp onde você vai receber uma oração. É gratuito, tá, gente? Uma oração e dois exercícios. Um exercício mais curtinho de manhã e um exercício noturno para que você possa estar fazendo essa visualização, meditar, repassando para os amigos. E, de vez em quando, a gente tem uma live onde a gente pode participar de um grupo e conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Então, é isso, né, Ana Rosa? Você deve ter preparado já uma meditaçãozinha para a gente e a gente vai fazer e agradece muito ao ouvinte que também nos dá esse apoio, esse carinho, esse suporte todo, não é? É, outra vez a gente está falando que a gente não se vê há três meses, né, Roberto? Pessoalmente, né, para poder montar o programa que nesse período a gente conseguia ajustar até esse horário de gravar, né, à distância. Então, a gente agradece muito o apoio de todos porque a gente também precisa dessa energia, né? Exato, assim, é... Depois eu te falo, não sei se você ficou sabendo de uma... Eu não sei o que seria uma tia, uma prima sua que ouviu você essa semana e foi procurar... Ouviu você semana passada e foi procurar a sua mãe. Ela deve ter entrado em contato com a Rádio Rio de Janeiro. Mas aí a gente vai conversando nos bastidores, tá bom? Tá bom, Roberto. Um grande abraço, ouvintes. Um beijo. Um abraço, ouvintes, queridos. Meditação. E assim, queridos ouvintes, muito bom nós estarmos juntos. Esse momentinho da meditação ou da visualização ou da nossa trece conjunto é sempre o final do programa. A gente separa os minutos finais para que a gente possa, dentro do tema do programa, se organizar, para que a gente possa ter um espaço de reflexão dentro do que a gente se planejou, dentro do que a gente ouviu, do que a gente conversou. Então, você que está aí na sua casa, você que nesse momento está me ouvindo, talvez já tenha, né, esteja retornando ao seu trabalho, você que está ouvindo a gente pela internet, é possível ter um espaço e ter um horário de reflexão. É possível criar momentos de tranquilidade, momentos onde você pode, sim, levar para a sua casa, levar para a sua vida, para o seu trabalho, esse espaço de visualizar coisas positivas, de abrir as suas portas interiores para a sua sabedoria interna. Nós todos temos uma sabedoria interna, você pode chamar de self, se você ler Joana de Ângeles, ler Jung, claro, né, e consequentemente você ler Joana de Ângeles, você pode chamar de self, a gente pode chamar do nosso eu interior, né, aquela centelha divina que existe dentro da gente, aquela sabedoria que nos orienta, mas o mais importante é que você saiba o que você é capaz de fazer, você é capaz de organizar, você é capaz de montar, sim. Então vamos nesse momento parar um pouquinho, inspirar e expirar, você assume uma posição onde você se sinta bem para fazer esse exercício, mas não o suficiente para dormir. E nesse momento nós vamos inspirar e expirar. E a nossa respiração, a nossa amiga, ela nos auxilia a aprofundar essa tranquilidade, a aprofundar essa calma, a aprofundar a nossa percepção, percepção de que somos capazes, somos capazes de seguir em frente. inspirar, inspirar, expirar, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai, e respirando tranquilidade, coragem, eu posso até expirar o meu medo, eu posso inspirar a tranquilidade, inspirar coragem, e até expirar o medo, a ansiedade, e deixar que assim meu coração se alivie, meu perispírito vai ficando mais limpo, essas energias, essas emoções que nesse momento não me servem mais, elas podem ir passando por essa limpeza, essa limpeza através da respiração, vamos inspirar, e expirar, e vamos inspirar, energia, energia que nós precisamos para cuidar de nós, para cuidar dos que nós amamos, para ir cada dia, vencendo vencendo as tribulações daquele dia, como nos falou Jesus, inspirar, energia, e nós podemos inspirar o cansaço, inspirar o tédio, nós podemos até expirar, o cansaço o tédio, e você que está me ouvindo nesse momento, talvez você queira inspirar outro sentimento, outra emoção, qual é a sua necessidade, e você pode se autorizar a inspirar essa energia positiva, essa emoção positiva, que vai te ajudar nesse momento que você mais precisa, eu não sei o que você mais precisa, mas você sabe, então vamos inspirar, aquilo que mais precisamos nesse momento, e expirar, aquilo que não precisamos mais carregar, que nesse momento não tem mais utilidade, e podemos ir assim ganhando leveza, leveza no nosso coração, respiração, inspirar, e expirar, inspirar, e expirar, um movimento tão leve, tão sutil, respirar, mas tão poderoso, para equilibrar, para nos colocar em contato conosco mesmo, e eu vou deixando assim, que todas as minhas células, todo o meu corpo, todos os meus órgãos, se beneficiem dessa entrada positiva, e dessa saída, dessa limpeza, daquilo que nesse momento não é mais necessário, inspirar, e expirar, inspirar, inspirar, as bênçãos de saúde que o meu corpo precisa, e expirar, aquele cansaço, aquelas energias que nesse momento, não contribuem com o meu corpo, inspirar, e expirar, e deixar que o corpo se beneficie desse movimento de entrada, de algo que regenera, de algo que restaura, e deixar que saia aquilo que o corpo não precisa mais, saudavelmente, e expirar, protegidamente, e expirando, e expirando, e expirando, vamos nesse momento, deixar que a gratidão por estarmos aqui, a gratidão por estarmos encarnados, a gratidão por esse momento de aprendizado, deixar que tudo isso possa crescer em nós, que tudo isso possa existir em nós cada vez mais, calmamente, serenamente, 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 isso, vamos agradecer a Jesus e os nossos amigos espirituais, você pode então vir voltando, quando desejar, pode abrir os seus olhos, mas com um grande sorriso, muito importante esse sorriso, nós vamos nos encontrar na próxima semana, aqui mesmo, nesse programa Medicina e Espiritualidade, um grande abraço, Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio, Medicina e Espiritualidade, no .